Pai, nós viemos... Já viemos pescar E olha, é uma fazenda pegando nada Não gostamos da fazenda Começamos umas marmitas agora que vai estar almoçando, né Gustavo? Deixa eu te contar... É pica para com treinado Aqui é... A gente... A gente não quer dar um terço Nada É de ajeitar o pé do frango E eu estou sem palavras O que é isso aí? O que é isso aí? Mata essa galinha O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? É um jantão antes Só fizeram macarrão para mim Na fuma que eu comecei com os meus Ah O que é isso aí?